Um lugar para trocar experiências e aprendizados. É lá que oito artistas plásticas de Uberlândia se reúnem para fazer arte. Tudo começou com Vânia, que chegou a advogar por dois anos. Foi professora e bancária concursada por 12 anos. Resolveu deixar sua vida profissional em busca de algo que a preenchesse de verdade. Foi quando, em 2014, conheceu a Casa de Ideias e nunca mais a deixou. Eu estava, na época da minha vida, procurando uma coisa boa para fazer e descobri que estou de Casa de Ideias e Alexandre e fiquei. Suas pinturas usam terra como matéria-prima, um conceito que aprendeu com alguns artistas renomados da cidade. Tinha um trabalho de uma aluna da UFO que trabalhava com terra, Gladys Robles. E depois fomos visitar o ateliê da Darlide Oliveira. Renata é formada em prótese dentária, mas atuou pouco nessa área e passou a trabalhar com o que realmente gosta. No mundo artístico, ela faz de tudo um pouco. Restaurações, pinturas, aulas, mas a sua grande paixão são as borboletas. A minha arte, assim, eu tenho a tendência de trabalhar com figurativo, porque eu gosto muito da natureza, dos elementos que tem aí. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com as borboletas, que até o meu, vamos falar assim, que é a minha predileta, né? Beth mora em Uberlândia há 13 anos. Ela conheceu a Casa de Ideias em 2015 pela indicação de uma amiga. O traço delicado das aquarelas da Uberabense remete às lembranças da Nisei, que nunca teve a oportunidade de conhecer a terra dos avós, mas carrega consigo a cultura nipônica. Aí eu tinha que desenvolver uma ilustração, né, para história em quadrinhos, e eu foquei nessa história toda de trazer a tradição japonesa, nesse trabalho de lá. Mas que reflete também em outros trabalhos que eu faço. As três e outras cinco artistas plásticas da cidade se reúnem uma vez por semana na Casa de Ideias, para juntas fazerem o que mais gostam, arte. O grupo começou meio que por acaso, mas com a intenção de reunir pessoas com vivência em arte e que não haviam tido a oportunidade de colocar em prática. E hoje elas fazem isso sob orientação do artista plástico Alexandre França. O ex-professor do curso de artes plásticas da UFO concebeu a Casa de Ideias há 30 anos. Há sete anos deixou o magistério para se dedicar exclusivamente ao que mais gosta, ensinar no seu próprio espaço. É um momento grande de troca entre nós todos, né. Eu estou nesse papel de orientador, mas na verdade é uma troca entre nós, porque cada um vai desenvolvendo o seu processo de criar, a sua percepção de mundo e eu vou, no que possível, orientando nos procedimentos técnicos, na discussão das pesquisas das poéticas visuais de cada uma. Música 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 Música